E olha, choveu forte, campo grande, imagens na tela, pessoal. E que chuva, hein? E que chuva! Hoje foi dia de contabilizar prejuízos, porque o que choveu ontem à noite e durante a madrugada, o Cidade Alerta agora traz pra você um raio-x do que aconteceu em moradores contabilizando prejuízos, porque teve a casa invadida pela água. Com tanta água acumulada e cenário de destruição, a quarta-feira foi de muito trabalho em várias partes da capital. No bairro Coronel Antonino, moradores no cruzamento das ruas Pelotas com alivramento passaram a manhã fazendo a limpeza de ruas e calçadas. Além das casas atingidas pelo Forte Temporal, a sujeira entupiu bueiros, fazendo com que a água, a sujeira e o barro invadisse as residências. Problema esse que já vem de ano, segundo os moradores. Toda vez que dá essas chuvas intensas, vem muita água de cima aqui dessa rua da frente e acaba trazendo muita sujeira e acaba entupindo aqui os bueiros e a água sobe muito. Vocês podem observar ali na altura dos muros, a água chegou a um metro e meio de altura, invadindo todas as casas que ficam aqui nessa porção mais baixa. Aqui já teve caso de carro ficar boiando, em outras vezes. Esses vídeos foram feitos logo depois da tempestade e foram gravados pela filha da dona Maria. É possível ver a altura que a água chegou na parede da casa. Além disso, um carro foi arrastado com a força da água. Dona Maria passou a manhã limpando a casa. Ela precisou retirar alguns móveis da residência e agora contabiliza os prejuízos. Desde ontem foi tenso, a gente começamos a tirar o grosso ontem à noite e agora nós viemos terminar de limpar, porque molhou tudo, tudo molhou, mesmo a lama, aquela lama fedida. Depois de 18 dias sem chuvas aqui na capital, a noite de quarta-feira foi marcada por uma forte tempestade. Em alguns bairros da cidade foram registrados mais de 52 milímetros de água. Os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora. Outra casa atingida pela chuva é a do Bruno. Ele mora aqui no local, tem quatro anos, mas nunca viu um volume de água tão grande em tão pouco tempo. Inclusive, ele está aqui contabilizando os prejuízos e limpando a casa dele. Bruno, queria que você falasse para a gente como que foi o desespero ontem à noite. Foi assustador, cara. Estava deitado na cama, coisa de dez minutos, assim, meu vizinho saiu gritando. Põe o carro para dentro. Eu saí e achei que era até uma brincadeira. Foi muito rápido, muito rápido. Quando eu vi o carro do vizinho, estava boiando na esquina, coloquei o meu carro para dentro. Mais cinco minutos, a água estava invadindo a minha casa. Foi assustador. Eu nunca tinha visto isso. Qual foi o prejuízo? Cara, a gente ainda não ligou os eletrodomésticos para a gente saber, mas cama, armário. A casa ficou completamente inundada. Mais de dez centímetros entrou a água dentro de casa. Não sei o que a gente perdeu ainda de coisa material, mas foi aterrorizante e assustador. A menos de dois quilômetros dali, na rua Galo da Serra, no bairro Monte Castelo, a força da água derrubou o muro de várias residências. Tudo foi arrastado, objetos, equipamentos eletrônicos, inclusive uma das paredes foi parar na área de uma das casas. O barro misturado com o entulho também invadiu as residências. Já os móveis foram perdidos com tanta lama. A chuva foi muito forte e isso já aconteceu aqui outras vezes, né? E acho que a água veio com muita força, entrou na casa do fundo, que deu acho que dois metros de altura, arrebentou o muro do fundo e veio pra cá, arrebentou esse daqui e invadiu tudo. Que na casa da minha filha foi tudo embora. Na casa da frente, perda total. Outra casa atingida é da filha da dona Matilde. Aqui não sobrou praticamente nada. A água chegou nessa altura aqui da parede. Aqui era uma sala e como vocês podem ver, os móveis totalmente revirados e com muito barro. Já nesse outro cômodo, onde fica a cozinha, a geladeira ficou totalmente tombada. A gente vê muito lixo, muita lama aqui no local. E agora a família está contabilizando os prejuízos dessa forte chuva que caiu ontem aqui na capital. Primeira coisa, a gente tem que limpar, né? Tem que limpar. Tem coisas que, assim, não tem como a gente tirar. Não sei se a gente contata uma máquina. Essas coisas, né? Que a gente ainda não consegue pensar. Já na mesma rua, a casa da mãe da Maria ainda está com barro e muita água nos cômodos. A idosa de 78 anos precisou ser retirada às pressas no momento do temporal, já que a água subia muito rápido. Eu sei que quando a chuva parou, depois daquela chuva bem forte, eles ouviram um estouro de um muro ali da vizinha. A água já veio vindo com tudo, com barro, lama. E o que tiveram que fazer? Sair correndo daqui. Meu irmão levou a minha mãe para a vizinha, a dona Alice. E lá ela ficou, ele me ligou desesperada. Eu vim para cá também para ajudar. Resumindo, ficaram muito nervosos, com certeza. E fora as perdas materiais, né? Que a gente teve colchões e várias coisas, vasilhas. E com tantos prejuízos, agora todos só querem que a chuva dê uma trégua, para que eles possam recomeçar. Perdeu muita coisa, muita geladeira, fogão entrou água. Olha, muita coisa foi perdida, sim.